Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet toda amobiliada próxima à Unicamp. Aqui na entrada nós temos a cozinha, geladeira, micro-ondas, fogão, uma bancada com banquetinhas, uma cozinha bem espaçosa, bem legal, e ela é separada do quarto. Então aqui nós temos o quarto, então, com cama de solteiro, escrivaninha, ventilador de teto, armário embutido, aqui nós temos uma varandinha, também a lavanderia, e por último o banheiro. E aí 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 E aí